Leila Lopes, fã das novelas brasileiras Achei tão engraçado o nome, Leila Lopes Me lembrou da atriz Leila Lopes Um beijo pra você, Leila Lopes Onde será que anda a Leila Lopes? A qual? A Leila Lopes, atriz Ela faleceu, Cláudia Ela faleceu? A desinformada É, faz um ano, um ano e meio Nossa, menino, jura? Um ano e meio, uns dois anos É mesmo? Eles trabalham com a hipótese de suicídio Ah, meu Deus do céu, notícia triste Você vê como às vezes a pessoa faz, faz sucesso, não é? E aí aparece uma notinha assim, em algum lugar, né? Dizendo, olha, fulano, oi Não, mas na realidade foi assim